A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. No último sábado, o CTG Província de São Pedro realizou mais um baile, dessa vez com a animação do grupo Os Juanos. Ao som de muita música gaúcha, o baile lotou o CTG e foi uma ótima alternativa na noite de sábado. Segundo a patronagem, a expectativa é realizar pelo menos um baile por mês e em breve haverá um grande show que promete lotar o CTG Província de São Pedro em Tapes. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.